Olá todo mundo, eu sou a Isa e hoje a gente vai tentar arrumar a lambança que eu fiz nos últimos episódios e finalmente separar a Joyce numa casa, junto com a irmã dela, com o marido e achar um pretendente pra Coraline o dia que eu tô gravando esse vídeo é literalmente o dia que eu postei o último episódio, que no caso foi 18 é uma hora depois que eu postei o último episódio, porque enquanto eu estava editando eu fiquei um pouco desesperada porque tá tudo dando errado e eu não tava conseguindo fazer com que a Joyce ficasse com o marido e daqui a pouco ela vai ficar velha e todas essas coisas começaram a me deixar muito nervosa e eu preciso arrumar a vida dela, eu preciso então eu tô aqui num frio de 7 graus de moletom e cobertinha com todo o meu quarto do jeito que ele normalmente fica não vou nem usar o fone de gatinho porque eu assim, tô focada hoje, gente é que eu realmente, eu fiquei me sentindo mal, que tava dando tudo errado eu fiquei ansiosa, eu não ia dormir se não resolvesse então a gente vai tentar resolver a lambança que eu fiz no caso, eu só quero arrumar um marido gênio pra Joyce se não der em um dia, gente, se não vier um gênio naquela lâmpada agora eu vou achar uma outra pessoa, um outro NPC e vou casar e meus planos pra Coraline são imensos, então a gente precisa dar vazão à Joyce e começar logo esses planos com a Coraline bom, da última vez, a gente trouxe ela aqui pra essa casa pra poder liberar um novo gênio então foi no quarto da outra, liberar o gênio, mas é uma inconveniente ai, eu quase saí berrando pra minha casa é o Barnabé, ele foi brincar com a criança ele é o pai perfeito será que adianta eu usar o pedido do amor com ele? ah, mas eu não vou conseguir liberar ele, né então, ele é romântico isso vai ser bem mais fácil olha só quanto a gente já tá próximo nossa, ele é forte, olha isso a gente já segue no compatível ele foi feito pra mim ó, eles tão conversando aqui ó lá será que rola um beijinho? será? rolou nossa, mas eu vou libertar esse cara é agora é agora vamos vender essas flores aqui pra ganhar dinheiro o que que tá todo mundo rico? todo mundo tem dinheiro aqui, tá 36 mil ou tá 40 mil? vocês lembram do que que é? eu acho que é de sair e voltar, sabia? eu acho que quando a gente sai e volta a gente começa a ganhar muito dinheiro e eu não entendo porque eu fico tipo vocês tão saindo e voltando não é por querer eu não tô cheatando nada ai, olha só minha mãe me deu um presente de casamento assine também opa olha, cobre a dor eu vou deixar a porrada nele não dá? ah, ela só baixou pela minha mulher ok ela vai pegar minha cama gato vocês e Marcela vão usar o banquete ai, sim vamos participar do banquete ó, agora a gente vai fazer um pedido vai ver se ele quer sair se ele quer ser liberto libertário gênio deu certo? viu? era tão simples eu passei dois episódios ou seja duas horas complicando a minha vida porque é 41 minutos pra eu gravar cada episódio e mais pra eu organizar tudo vai cuidar da sua filha, amiga nem fala com ela ensina ela a andar sei lá todo mundo ganha um carro sabendo? todo mundo ganha um carro quando você fica trocando de um lugar pro outro eu não sei porquê liberou libertou ele? gente, eu não entendi eu liberei ele ou não liberei? não vai me dizer que bugou de novo, né? fazer um pedido oh, eu não tinha feito pedido ainda galera tá tudo bem libertário gênio o que eu fiz pra merecer isso? que não tá funcionando? mulher, vai pra festa leva a sua filha a Amy tá aqui e a Lindsay ai, que lindo isso a família junta vou mandar a Bailey vir aqui também ele é loiro ele é um gênio loiro tá, vamos ver se tem como libertar ele agora ele foi embora ai, a gatinha nossa, foi horrível eu vou vender é uma festa na piscina no meio do inverno a Lindsay pulou no colo da Caroline foi isso mesmo que eu vi? tá, tá rolando aqui vamos ver o gênio querido Barnabé você quer casar comigo? eu acho que não mas tudo bem sabe qual o problema? a gente vai chegar lá a Caroline vai estar muito velha já eu acho tá, geralmente se divertindo lá falando com a mamãe então tudo bem só a Joyce mesmo que eu sou a caçada do macho libertário gênio por que que não dá? por que? eu tô muito brava será que tem que estar tipo, 100% a barrinha? tudo bem a gente pode deixar a barrinha 100% nossa, as roupas delas são muito esquisitas eu não vou nem falar nada não funciona não funciona não funciona não funciona eu não sei mais o que fazer Bailey Punch acaba de roubar um exemplar de espelho teve variação de alguém Bailey devolver ele tem que roubar ai, ela é criptomaníaca eu não sabia gente que isso por que que não dá? por que que não dá? deu 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 mais desejos o mais desejos funcionou só que eu não consigo libertar ele tá, então tá funcionando os desejos mas aquele não tá funcionando agora o motivo não sei nossa gente, eu nunca tinha visto sapim curais com os dragões atrás que bonita nossa não era pra você trabalhar gente do céu Barnabé esse vai ser o nome do livro fazer outro pedido ele tá cansado então volta pra lâmpada ah, vamos nós vamos lá nós vamos pra festa né será que agora o gênio já pode conceder meu pedido? que é liberar ele não sério que gênio fixoso todo mundo trabalhando que fofo e vamos de casa da mamãe de lingerie oh, louco a gente tá no spoiler ali oh, o bebê cresceu que bom tem alguém preso ali ah, vou deixar não gente, não o pai da Marcela morreu e a gente não foi avisado disso meu Deus do céu ele morreu a gente nossa a gente não foi convidado pro velório tô chocada a gente já tá no segundo dia aqui e eu acho que a Coraline cresceu já eu não quero que ela tenha crescido deixa eu ver meio irmão ai, não dá pra ver eu vou tentar fazer o pedido pro gênio de novo gente, como se ele precisa descansar? quanto tempo esse cara precisa descansar? será que agora o preguiçoso do gênio não vai querer me atender? fazer o outro pedido glória a Deus aleluia não dá eu não sei mais o que fazer eu não sei vou roubar porque eu tô tentando libertar ele desse rapidão e não tá dando o que se outra pessoa tentar? vou botar a lâmpada aqui e vou ver se ela invocando o gênio não funciona Barnabé fazer outro pedido libertar o gênio se ela não é forte bastante ok eu não consigo fazer o pedido ficar com ela e ele fica me dando flores o tempo todo tá agora eu vou deixar a lâmpada aqui de novo agora eu vou invocar o gênio de novo agora eu vou fazer essa pedida que tá precisando mais uma flor agora eu vou libertar não funciona não funciona e se outra pessoa virar amiga dele? vamos ver o que acontece gente eu cansei tá bom eu vou fazer outra coisa eita peraí funcionou? não tá eu dei um reset sim nele e não vai não vai não funciona eu não sei eu vou pegar ele pra minha família da forma errada porque a gente fez tudo certo só que tá bugado não dá nem com o cheat não consigo adicionar ele à família ativa eu desisto não consigo de qualquer jeito vou tentar uma pessoa desconhecida hoje a gente vai ter que deixar ela solterona mesmo porque eu acho que a Corelline já tá grande olha o Zacario o Zacario é um ótimo NPC porque ele é aqui o Zacario ele é paparazzi tá a gente vai casar agora tá então eu vou fazer com que a gente case agora ah ele brigou comigo porque a gente beijou ele saco o cara é chato mas eu preciso de um marido por que a gente só não tem um filho vou tentar só ter um filho ai finalmente primavera gente fazia tanto tempo que eu não vi essa grama tipo assim animada ó o Zacario tá aqui no sonete amarilha por isso que eu gosto dele ele foi embora ele entrou no caminhão do sorvete foi embora ele dirige o caminhão do sorvete por telefone vai muito mais rápido né porque eu acho que não tem como fugir daí eles viram um super amigo ai ele pediu a foto da minha casa ok ai ele foi embora gente que homem esquisito muito esquisito esse cara nossa foi excelente essa aí ele veio aqui tirou foto da minha irmã famosa e foi embora maravilhoso que homem ai ele voltou nossa a gente virou meu amigo só conversando pelo telefone cheque gato a gente tinha um gato lá na nossa casa não lembra coisa disso sair para o encontro com o Zacario sim sim a gente vai sair porque quando ele vem de casa ele só quer tirar foto da minha irmã vai escrever um romance de horror chamado Bobo Cirne porque esse cara me dá muito medo ai ó então a gente está saindo esse som tão alto uuuh eles estão no encontro eu acho que rola agora rola por favor diz que rola só quero ter um filho com você depois da bunda não a gente vai te casar na verdade ele veio aqui tirar foto tentar tirar um bebê com o Zacario vai será que ele topa ter um filho comigo para mano ele vai embora ah não ligue pra mim mas foi romântico não entendi ai ele veio beija ele ele fica nem embora só que eu não sei qual é a casa dele isso é muito difícil eu só quero um filho só isso a saída foi épica dizendo que a gente nem está junto cara não não agora não vou deixar sair ele fica indo embora eu não vendo mais esse positivo desse homem ai voltou 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 mas não dá para eu fazer nada nossa tendo um azar com o homem ela vai ser a tia solterona não agora vai filho da mãe véi sério eu não sei mais o que fazer eu desisto eu nunca vi alguém ter tanto azar nesse meio tempo a Coraline com certeza já cresceu por causa que o tempo passa diferente nas outras casas já sei vou dar uma festa de aniversário dela perfeito vai começar agora mesmo a gente vai chamar ai Joraline a Coraline ainda é jovem adulto vamos chamar nossa família aqui né tem mais alguém que é da nossa família cadê meu pai cadê meu pai o que o Eduardo Poincadex está fazendo aqui eu nem chamei ele ah o Max veio gente está tudo sob controle só meu namorado mesmo que decidiu que não ia aparecer meu namorado não veio fiz a festa para o desgraçado vir e eu deixei o negócio no forno e eu vi a minha mãe está ali gente minha filha meu Deus está pegando fogo mesmo obrigada seguro ainda bem que eu ganhei um novo fogão só por ser celebridade vocês lembram aqui pronto está tudo certo queria que eu ia embora ah beleza agora o falso gênio ficou aqui na minha casa gente é o seguinte a gente está uma hora aqui jogando e eu não consegui fazer nada com a Joyce então ela vai ficar aí mesmo ela vai ficar solteirona e infelizmente a gente não vai ter uma filha da Joyce já vou entrar na casa da Coraline para que na próxima vez que a gente for jogar já esteja tudo certinho a gente entra direto lá e ignora esse bando de gente louca aqui enfim a gente vai tentar achar pares diferentes para ela e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo caramba eu fiquei jogando aqui foi de boinha só isso se você gostou desse formato que eu estou jogando não é nada muito sério não é nada muito prefeito e eu espero que vocês tenham gostado tchau